O mais interessante é que você pode registrar com a sua nota fiscal lá no site e ter dois anos a mais e ficar com três. Isso é muito bom. É que nesse equipamento você pode usar um software que a Canon disponibiliza ele. Se você for ver, ela consegue colocar numa polegada mais de 48 mil pontos. Então é uma resolução altíssima, que ela faz ao mesmo tempo o escaneamento dos dois lados da página. Ela aguenta muito. Tomar que tá gravando. Bom que tá gravando. Ela quer que eu fico parado. Parado, guarda. Oh, você está aqui. Oh, robô. Ué, gente, não tem jeito. Ai. E aí, pessoal? Como é que tá? Tudo bem pra vocês aí? Hoje a gente tá fazendo um comparativo super legal de um impressor que a gente não havia falado ainda, né? Já tá no mercado aí, mas a gente não falava. Dois equipamentos praticamente iguais, né? Irmãs, a GX6010 da Canon e a GX7010. Vale a pena, não vale a pena comprar esse equipamento? Quais os recursos que ele tem? O que ele não tem? Então aqui, nesse vídeo, você vai ficar sabendo de tudo. E eu já te falo também, novamente falo pra você, pra você entender que toda vez que a gente fala de vídeo de impressora, temos aqui embaixo os links delas e conta também com os suprimentos e tudo. E o nosso link do nosso blog, que essa matéria já tá lá no blog. Você pode ir lá, tá completar essa lá falando de tudo. Lá também tem tudo. Só você dar uma olhadinha lá. E aproveita aí pra compartilhar esse vídeo. Se tem alguma pessoa que interessa, precisa de uma impressora mais robusta pra imprimir bastante, tá aí esses dois equipamentos. Aqui você vai ficar sabendo de tudo, beleza? Dá um like aí agora. Senta o dedão aí. Vou esperar um pouquinho, ó. Cadê o dedo? Toca com o dedo aí. A gente se deu o like. Agora vamos embora pro vídeo. Então aqui agora é o seguinte. Tem esses dois equipamentos aí na tela. A GX6010 e a GX7010. Então é o seguinte. São duas multifuncionais da Canon que imprimem, copiam e digitalizam. Com a exceção que a GX7010 tem a primeira diferença, que ela também tem fax. Ela também tem fax. Tem algumas pessoas que ainda utilizam fax, outras não. Então ela tem esse benefício do fax, beleza? E o sistema de impressão? A tecnologia de impressão dessas impressoras são bubblejet. É o mesmo sistema. É o sistema que a Canon usa nas outras impressoras da lei. Tem algumas diferenças, vocês vão ver mais na frente. Mas é o sistema padrão bubblejet de impressão. Outro detalhe. Esse equipamento é bivolt. Todas as duas são bivolt. Você não vai ter problema aí se você estiver no escritório ou em casa, se for 110, se for 220. Então, não tem problema com isso. É muito simples. E agora, vamos falar de sistema operacional. O sistema operacional dela funciona tanto o Windows como o Mac. Todas as duas funcionam com os mesmos sistemas. Não tem problema algum. Tá bom? E as conexões, as conectividades dessa impressora e a conectividade que ela tem? Ela tem USB, ela tem Wi-Fi, ela tem Wi-Fi Direct e também tem internet. Trabalha com rede cabeada. Isso porque são impressoras feitas para você usar em escritórios, em pequenos escritórios também ou grandes ou até no supermercado, em vários locais que às vezes necessitem de trabalhar com rede para conectividade maior. Beleza? Também existe a questão do painel LCD. Esses dois equipamentos possuem um painel LCD bem grande, 2.74 polegadas. E, além desse painel, tem bandejas de papel. Ou seja, as bandejas de papel a mais. Ela tem uma bandeja traseira para 100 folhas. Embaixo, a GX 6010, tem também de 250. Porém, já a GX 7010, além da bandeja que ela tem de 250 folhas, ela tem mais uma bandeja. São duas bandejas de 250 folhas, que vão dar 500 folhas aí de papel. Então, ela tem essa especificação a mais para papel. Beleza? E tem também a parte traseira ali, para você colocar o papel ali, 100 folhas de papel igual a outra GX 6010 aí. E a questão do gasto energético agora desses equipamentos, é que esse equipamento, falando de gasto energético, são muito econômicos, né? Em geral, as tanques de tinta são econômicas, né? Em relação a laser, né? O gasto dela é muito menor. Essa impressora, para você ter uma ideia, imprimindo, ela vai gastar 22 watts. E a GX 7010? Eu estou falando da GX 6010. Da GX 7010, 23. Em modo aí de repouso, 0,9 watts. E 0,2 se ela estiver parada mesmo e acabou ali, está desligada praticamente. Então, quer dizer que elas são muito econômicas. Muito, 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 muito. E tem mais um detalhe. Além disso aí, além desse detalhe, né? Dessa economia de energia, tem a função que você pode configurar de configuração de desligamento e repouso. São configuráveis. Você pode configurar isso aí no software dela. Ela tem essa informação, você tem essa opção, desculpa, tem essa opção lá e você pode configurar o desligamento e repouso dela automático. Então, o tempo que ela vai ficar ligada, que ela vai ficar ligada sem uso, essas coisas. Agora, o que mais o pessoal pergunta, né? Uma coisa que o pessoal pergunta demais é a questão do tempo de garantia. Essa impressora, a Canon dá um tempo maior de garantia nessas dois equipamentos, né? Ela te dá um ano de garantia, se você comprou lá e tal. E se você pegar a nota fiscal e registrar no site, que a gente vai deixar o link aí embaixo. Eu sempre digo, inclusive, dos equipamentos também, vão estar o link aí embaixo, caso você queira comprar e tal, vai estar o link aí. Então, essa impressora em si, com o registro, ela vai para três anos de garantia. Então, quer dizer, se você registrar, você tem três anos de garantia. E o que tem mais, Fabi, aí? Mais um detalhezinho que eu queria comentar é o seguinte. Esse um ano de garantia, ele é compatível com 80 mil copies. Ou seja, ou é um ano ou 80 mil copies, de acordo com o fabricante. Mas, é o seguinte, isso é ou o que vier primeiro, né? Ou um ano, ou 80 mil copies, é assim que funciona. Mas você pode, o mais interessante, que você pode registrar com a sua nota fiscal lá no site e ter dois anos a mais e ficar com três. Isso é muito bom, beleza? Então, tem mais agora o outro item, que o pessoal pergunta, qual a velocidade e impressão desse equipamento, Fabi? É bem rápido, esse equipamento, os dois, né? São a mesma velocidade. Esse trabalha com 45 páginas por minuto, modo rascunho, em preto. E 25 páginas por minuto, em colorido. E qual a resolução que esse equipamento tem, DPI, por polegada e tal? 600 por 1.200 DPI. Ah, Fabi, mas essa resolução é mais baixa que as outras? Não, ela é otimizada. Essa resolução dela, ela é uma resolução em DPI, mas que, se você for ver, ela consegue colocar numa polegada mais de 48 mil pontos. Então, é uma resolução altíssima, se você for ver nessa questão. Outro detalhe é o limite de impressão. Quanto que ela imprime, Fabi? Ela consegue fazer até que tamanho de papel. Tamanho de papel, a lateral, o tamanho dela normal é o A4. Mas até que comprimento que ela imprime? Então, ela vai imprimir 21,5, que é o tamanho do A4, pelo comprimento até de 1,20m. Dá pra você fazer banner nesse equipamento. Então, não tem problema com isso. O banner, você pode fazer tranquilamente. Outra questão é a gramatura. Quanto que ela puxa, Fabi? De papel? Puxa o quê? Puxa papel comum, de 75 gramas, 90 gramas, até papéis maiores, papéis fotográficos, algum tipo de papéis que você quer imprimir, de até 275 gramas. E, realmente, esses equipamentos da Canon têm mostrado que funcionam muito bem, puxam muito bem. Isso aí. E o que acontece? Isso aí, quando você colocar um papel mais grosso, detalhe, é que você tem que colocar na bandeja de trás, e não na bandeja, nas bandejas de baixo, que são pra imprimir folhas, quantidade de folhas aí, folhas de escritório, até 90 gramas. Então, a bandeja que você vai imprimir, papel mais grosso, é a bandeja de cima, tá bom? Na bandeja de cima. Então, é isso aí. E a resolução do scanner é de 1.200 por 1.200 dpi. E você consegue fazer escaneamentos com ela até o tamanho legal, aquele tamanho maior, até 35 centímetros de comprimento. Mas, porém, folha por folha, nesse caso aí, tá bom? Você consegue fazer isso. E o ciclo mensal desse equipamento é extremamente, como é um equipamento mais robusto, pra aguentar mesmo o dia a dia, é de 45 mil páginas mensais. Isso é o fabricante, que é o máximo, né? Você pode colocar. Então, tipo assim, serve pra vários tipos de aplicações, pra você poder usar. Então, a impressora é bem robusta e aguenta o tranco. Ok? Agora, falando de alguns detalhes de recurso que essa impressora faz, todas as duas fazem zoom, cópias em zoom, né? E também fazem impressões em frente e verso, de forma automática. Então, não tem problema se você precisar, então, de fazer impressões e você vai economizar com essa questão do frente e verso automático de impressão dela. Tá bom? Quando você mandar imprimir, não vai ter problema. Então, você economiza bem com isso aí, dos dois lados. Outro detalhe muito interessante, que elas têm um recurso muito bom, é a questão do ADF. O ADF de 50 folhas. Isso mesmo, 50 folhas. Você pode colocar 50 folhas, que ela vai puxar automaticamente as folhas. A única diferença que tem da GX, né? 6010 pra 7010, em relação ao ADF, é que uma faz cópias de uma vez só, numa passagem ela faz uma cópia, ela não faz o frente e verso. Então, se você tiver impresso dois lados de uma folha e quiser copiar, esses dois lados, só a GX 7010 é que faz, tá? E não a GX 6010. Ou seja, ela, a GX 7010, ela tem esse recurso a mais, que ela faz ao mesmo tempo o escaneamento dos dois lados da página. Beleza? E o que vem com esse equipamento? São o cabo USB, cabo de energia, refil de tinta e o CD-ROM, pra você instalar os drives. É isso que vem. São os itens que compõem a caixa de equipamento, né? O suprimento dela, os suprimentos são os refis de tinta G16, G16, né? Se você pegar o preto, o preto é de 167 ml, e os coloridos de 132, ou seja, são bem... Pô, tem muita tinta. Se você pegar uma Canon, né, daquela pequena, e for ver que são 70 ml, os coloridos, e o preto é 130, mais ou menos, aí 125, você pode ver que esse é bem maior. Então os tanques dela já são maiores mesmo, porque ela foi feita pra imprimir uma quantidade maior de páginas mesmo. Então você vai evitar de ficar carregando. Então a sai mais... O preço, o custo por cópia dela, vai sair mais em conta ainda. Tá bom? Então você pensa bem, 132 ml pra 70, quase que o dobro, né, dos coloridos. E no preto, 167, dá uma diferença já de 30 e poucos ml aí a mais pra você imprimir. Tá bom? Você também encontra também refil compatível, a gente deixou aí, você pode olhar no blog, também vai ter lá. Se você for no blog, vai ter essa matéria, vai ter falando sobre isso tudo, e vai estar lá um listo comparativo, vai estar onde você compra a tinta, onde você compra o original, onde você compra o compatível, tudo dela. Então você pode olhar lá também, como vai ter também nos links abaixo aí na descrição do vídeo aí. Tá certo? Qual que é o rendimento com a recarga de tinta, então, desse suprimento que vem nela? O que vem nela vai ser menos um pouco do que eu vou falar, lógico. Mas o que eu vou falar vai ser o modo rascunho. São 20 mil, 21 mil páginas em um modo rascunho, tá, em cores, e 9 mil em preto. Porém, você tem que ter o seguinte, isso é modo rascunho, gente. É modo rascunho. E o modo rascunho, o modo rascunho, ele não é um modo assim que você, vamos dizer assim, pode confiar que vai imprimir aquilo tudo. Por quê? Ele faz uma economia de quase 50%. Então você tem que pegar essas 20 mil, 21 mil páginas e colocar a metade, 10 mil. Vamos botar assim, colorido. Vamos botar isso. Do que você vai imprimir no modo normal, geralmente. E 9 mil, no caso aí do preto, você vai ter que botar menos um pouco, vai dar umas 5 mil. Vamos calcular isso pra ser mais assertivo. Tá bom? Outro detalhe é que ela vem com você mesmo, pode trocar a almofada de tinta dela. Você mesmo compra e você troca as almofadas de tinta. Tá bom? Você pode trocar as almofadas de tinta. E agora tem o cabeçote, né? Que todo mundo pergunta. Esse cabeçote dela é removível, tá? Igual naquelas pequenas. Porém, esse cabeçote é único. É o preto e o colorido junto ali. Quando você quiser, se der um problema, você tem que substituir eles. Mas é simples, você pode substituir em casa ou no seu escritório ou onde você estiver usando o equipamento. Não precisa se deslocar pra levar ele. Então você pode comprar o cabeçote, deixar aí, se der um problema, você substituir o impressório, não para, ela vai continuar imprimindo normalmente. Beleza? Um detalhe legal é que esse cabeçote é bem mais robusto que as pequenininhas. Não é o mesmo cabeçote pequeno que aguenta menos. Ele aguenta bem mais, ele é bem mais resistente. Então a durabilidade dele, você usando, claro, as tintas adequadas para impressoras originais ou compatíveis 100% com o equipamento, você não vai ter problema durante muito tempo. Então ele aguenta bem mais do que o pequenininho. Tá bom? Agora tem uns detalhes a mais que eu queria citar. Algumas particularidades que você pode ter com esses dois equipamentos. Uma delas é que nesse equipamento você pode usar um software que a Canon disponibiliza ele. Você procurar, você vai ter. A gente vai ver se a gente deixa o link também aí para você poder pegar. Esse software é o Poster Artist. Esse software é o seguinte, ele faz poster. Você pode montar, você está no supermercado, por exemplo, você quer montar, ele é bem mais simples, é específico para isso, para você fazer um panfleto, fazer um poster. Então ele já vem pronto, tem algumas imagens nele já, você pode utilizar delas e aí já fica configurado. Você coloca ele lá e você vai detalhar, é muito simples de usar, você consegue imprimir. Sem você precisar de abrir um outro software, configurar em outro local, ele já tem isso. Mais um detalhe que esses dois equipamentos tem é uma porta de entrada de um pendrive, uma porta USB para você plugar um pendrive que você, por exemplo, se você está na papelaria, você comprou ela e você quer usar as pessoas, as pessoas que chegam lá, ao invés de você pegar o pendrive para imprimir uma foto, um documento, que for, qualquer documento, aí você tem que ir lá no computador, não é assim? Colocar? Ela não, você pode plugar o pendrive nela, ela vai ler o pendrive se for um PDF, se for uma imagem, vai olhar na tela, você vai selecionar o arquivo que você quer e mandar imprimir, não precisa do computador. Outra coisa é para você atualizar os firmware dela, se você precisar de atualização, atualização, algum recurso novo, a canal colocou isso aí, você recebeu a informação para atualizar, ela você pode fazer pelo pendrive também, bem, tá bom? Então tem essa porta aí de USB para você fazer e também para você salvar os arquivos, você pode escanear e salvar no USB, tá? Outra coisa que esse equipamento tem por ele ser um equipamento mais robusto para trabalhar com empresas assim, ele tem conectividade, você pode colocar um software de controle remoto nele ou um software de controle para você saber quanto que está imprimindo, o que está acontecendo, as informações todas do equipamento, está no departamento lá, você saber quanto que imprimiu o departamento, se tiver mais de uma, um parque gráfico, alguma coisa assim, ele é compatível com esse tipo de software, então você consegue fazer isso. E qual que é o preço médio desse equipamento? Na G6010, o preço dela está em torno de R$3,500, R$3,600, depende do local, mas a média de preço é essa. E a GX7010, está bem mais puxada, vai para R$4,500, R$4,000, lá vai pedrada, bem mais alto. E está mais difícil de encontrar, você vai achar mais a GX6010, mas como eu disse, a gente sempre deixa os links aí embaixo e também vai ter no blog, isso lá também, tá bom? Então, para quem que é esse equipamento? Para que tipo de pessoa é destinado esse equipamento? É destinado para a pessoa que quer, por exemplo, colocar ele no supermercado, colocar no escritório, tá? E se for um escritório de advocacia, aí já, a GX7010 seria melhor, porque ela já faz a cópia, a cópia, né, no ADF ali, de frente e verso ao mesmo tempo. Então, você economiza para caramba. Se você tiver com um documento aí, vamos dizer, grande, imagina, você vai reduzir pela metade a quantidade de cópia, né, que você vai ter que fazer, porque ela já vai escanear os dois lados e vai jogar para você lá. Então, se for um processo grande, você imagina qual a economia que você não tem de tempo que você vai fazer para fazer isso. Em vez de você comprar um scanner separado, com ela você faz isso e ela tem uma robustez em grande. Então, se você tiver cinco advogados, seis advogados trabalhando no escritório, vai atender todos eles ao mesmo tempo na rede. Você pode colocá-la em rede e vai atender. Numa clínica, por exemplo, a mesma coisa, com escritório, onde tem várias, vamos dizer assim, vários consultórios para atendimento, onde você tem que centralizar as coisas ali para imprimir, também serve, tá? Pequenas empresas, escritórios de contabilidade, é uma impressora excelente. Então, é o seguinte, analisa o seguinte, se você precisa de uma impressora robusta, que imprime muitas cópias, se você querendo uma impressora que imprime muito, que as impressões não borram, igual eu falei na questão do supermercado, que você tenha a possibilidade de fazer impressões até um metro e vinte de comprimento, tenha todos os recursos de rede, Wi-Fi, Wi-Fi direct, tenha painel que você precisa ali, se você, por exemplo, tem um comércio igual a papelaria, precisa de fazer várias cópias e precisa de usar, às vezes uma pessoa chega com um pendrive para fazer uma cópia de algum documento ou até mesmo um boleto, nela você vai fazer mais rápido, não vai precisar do computador, você vai plugar ali como eu já falei, vai fazer mais rápido. Então, você tem que ver o que você precisa e tem N questões aí, por exemplo, daria para fazer sublimação, Fábio? Não, eu já explico isso num vídeo meu, eu deixei por que você não consegue fazer sublimação com as impressoras da Canon, tá? Outra questão, dá para você usar ela? É uma impressora que dá para usar, por exemplo, para fazer personalizado? Sim, dá. Você pode utilizar personalizado? Ah, Fábio, mas eu faço muito foto, aí não, tá? Se você vai fazer uma foto, fica mais complicado. Dá para fazer? Dá, mas não é específico para foto, mas um miolo de agenda, impressões de qualidade também para você imprimir alguns tipos de coisa, por exemplo, igual, vamos dar um exemplo, um topo de bolo, aí daria para fazer, não tem problema, dependendo da situação, daria para você fazer. São tintas pigmento, então você tem que usar o material que serve para tinta pigmento, tá? Tem gente que usa, por exemplo, papel fotográfico, tem que testar o papel, hoje já tem no mercado papel fotográfico para tinta pigmentada, então daria para você usar. E papel, por exemplo, Daria, porque ela já usa tinta pigmento, se você pegar um papel que é transfer, um tratamento, você consegue. Para quem faz, por exemplo, impressão de papel de arroz, aí você tem que trocar a tinta. No momento que você for começar a instalar, você teria que trocar a tinta, vai mudar a adaptação, aí tem a questão da garantia e tudo, porque a tinta para papel de arroz é outro tipo de tinta, tinta comestível, isso aí é uma coisa mais complexa, mas dá? Dá, impressora funciona. Mas você tem que trocar, eu acho que a impressora para isso, não é uma impressora para pagar esse valor todo para você fazer papel de arroz e A4, acho que papel de arroz seria bom A3, eu, no meu modo de pensar. Mas você vai começar, se você estiver começando, você pode usar o A4, mas aí tem outros modelos que saem mais em conta para você utilizar, tá bom? Então é uma impressora bem robusta para quem quer imprimir muito, se você precisa de uma impressora, está em uma escola, por exemplo, quer usar a impressora para imprimir prova, para fazer isso tudo aí, ela aguenta muito, dá para você fazer à vontade, o COPSA não vai ficar na mão, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar, eu espero que eu tenha sanado as dúvidas, todas as suas dúvidas, para você escolher qual equipamento é melhor, qual dos dois, porque praticamente são irmãs, tem algumas diferenças na GX7010, mas é isso aí, elas não são equipamentos assim, nossa, baratos demais, mas são equipamentos que estão dentro da faixa de preço que corresponde ao que elas fazem para pequenas empresas aí, escritório também de médio porte, escolas e etc, igual eu já falei, tá bom? Um abraço para você então, até o próximo vídeo, até a próxima dica. Tchau. Tchau.